Eu sonhei que você vinha me dizer Que me ama e nada vai me separar Que o seu amor é bem maior que o meu Que você jamais vai me dizer adeus E que a doçura dos teus beijos você guardou pra mim Eu sonhei que você vinha me pegar Em teus braços e minha, minha canção E tirar o gosto amargo de saber Que eu acordo sempre longe de você Porque a vida não tem graça quando está longe de mim Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Eu aposto a saudade E a minha saudade Mas não sei Que eu penso que o seu amor é bem maior Eu pensei que era verdade Que a minha felicidade escapou aqui Mas acordei e não estavas comigo O meu sonho de amor Embaixo do meu caber Abraço o traveseiro E penso que você Eu sou pronto demais Por tanto é que você me faz Abraço o traveseiro E penso que é você O meu amor está tão distante Eu queria só um instante com você Viver os sonhos que eu tenho contigo Eu pensei que era verdade Que a minha felicidade estava aqui Mas acordei e não estavas comigo O meu sonho de amor Quero ouvir? O espaço do meu caber Abraço o traveseiro E penso que eu vou ser O meu sonho de amor Embaixo do meu caber Abraço o traveseiro E penso que é você O meu sonho de amor Embaixo do meu caber Abraço o traveseiro E penso que é você Eu sofro demais A falta que você me faz Abraço o traveseiro Abraço o traveseiro E penso que é você A falta que você me faz Abraço o traveseiro